Música Vamos contornar a praça A polícia nos deu o desbordão Música Vocês gostaram de um bom dia, um bom rito, uma boa festa Fiquemos em paz Que o nosso Deus nos acompanhe Graças a Deus Música 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 E no domingo, às oito horas A Santa Mesa, em honra São Cristóvão, carreata Compensos aos motoristas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL